Oi meus amores, gente hoje eu estou começando o vídeo aqui da parte de cima do nosso sítio olha que lindo, olha que vista, gente eu estava olhando aqui uma coisa que eu não tinha visto antes a gente veio catar lenha né, porque agora na parte da tarde a gente vai começar antes de tratar as galinhas na parte da tarde e os porcos a gente vai catar um pouco de lenha para descer, porque a gente está sem lenha lá embaixo então quando a lenha acaba a gente vem para o mato procurar lenha e essa lenha a gente procura dentro do sítio mesmo a gente primeiro né, a gente procura dentro do sítio, onde a gente vê graveto vai pegando o Tonho está pegando lá em cima o que dá para pegar, que eu já estou indo lá para vocês verem ele lá e eu estava vendo um negócio aqui, não sei se dá para vocês ver daí ó, dá aqui, dá para ver lá a garagem lá em cima bonito meus amores, olhando daí do vídeo, eu não sei se dá para vocês verem como é que é bonito ah, não dá para vocês verem, lá em cima o carro, na garagem, olha que lindo isso aqui meus amores, esse sítio, esse sítio aqui é imenso e sabe quando você está tomando um grande carinho pelo lugar? vamos aguardar né, minha amores? não precipitar nada não, Deus que sabe todas as coisas eu vou aproveitar que eu estou aqui a horta está cada dia mais linda né, a horta, ela horta, cada dia mais linda toda vez que a gente vem aqui, a gente vai mostrando para vocês a abóbora, ela estou com esses dias de chuva, está linda o chuchu também deu uma revigorada aqui ó por causa da chuva, ele já deu uma revigorada o chuchu e as plantas, a natureza agradece quando a chuva aparece né, meus amores? os alfaces estão grandão, eu vou aproveitar que eu estou por aqui já vou aproveitar eu estou olhando aqui, mas tem que trazer vocês o alface está sererépe cada dia estou vendo uns pedaços de pau lá para o canto mas como a lenha que está aqui, está mais perto eu nem vou pegar a lenha por aqui não eu vou lá onde o Tonho está, vamos lá onde que ele está porque ele está lá no mato, dentro mesmo do sítio ele está pegando uns pau lá que dá para pegar vamos para lá queria mostrar para vocês de novo aqui é o alface que eu estou achando que cada dia que você vem olha ali cada dia que você vem ele está mais bonito olha aí olha aí não está? cada dia mais bonito eu vou falar com o Tonho a terra aceitou muito bem um alface pode fazer um canteirão grande só de alface porque alface é uma coisa que gasta rápido né vindo gente então de fora não estante acaba com esses alfaces então tem que interno as coisas é claro que mesmo vindo gente a gente compra além de ter aqui a gente compra as coisas para não ficar puro o canteiro tempero verde é uma coisa que tem que ter bastante tem pouquinho a gente tem que entregar mais para fazer um canteiro desse aqui cheio daqueles menores só de cebolinha outro menor só de salsa que a gente vai precisar a gente gasta muito tempero verde então tem que plantar né vamos lá onde o Tonho está vamos lá e está para lá ó ó vai olhando aí nós estamos subindo vamos ver se esse milho se esse milho aral continua sendo consumido pelas formigas cadê o Tonho ah o Tonho está lá o Tonho está lá meus amores olha onde que está olha onde que está olha quanta lenha que ele já separou vou alojar essa câmera num canto aqui que tem uma árvore aqui em cima que é a coisa mais linda aí eu quero mostrar melhor para vocês espera aí olha aí a árvore que eu falei para vocês que é a coisa mais linda o Tonho limpou a parte de baixo toda dela essa árvore aí está bom sabe para que meus amores botar uma mesinha com os banquinhos um dia que a pessoa quiser ficar um fazer um churrasquinho até aqui comprar aquela churrasqueirinha vir para cá e passar um dia aqui que delícia que deve ser né ou um café da manhã trazer a mesinha para tomar um café da manhã aqui fazer um churrasquinho olha que beleza e olha quantas lenha que o Tonho já tirou e eu já tenho que largar essa câmera aqui porque eu já vou ter que puxar porque eu não sou boba não eu que fico cobrando quero lenha quero lenha quero lenha aí o Tonho fala assim ah esse estoco aí que você quer que eu pego só dá fumaça mas só a brasa que dá eu já consigo cozinhar um monte de coisa entendeu então eu já vou começar vira a merda eu vou estar ligando a câmera para vocês agora eu vou ter que trabalhar vou começar agora pegar essas lenha eu estou pegando aquelas cascas lá é ótima para botar fogo a casca do pé do eucalipto do eucalipto ótimo para vocês fazer o fogo pegar vou botar a câmera rodar um pouquinho aqui para começar a trabalhar porque o Tonho faz as coisas mas ele adora quando eu pego junto com ele eu pego mesmo nós dois a gente trabalha junto tudo que ele pega para fazer eu chego juntinho então a gente trabalha bastante mas a gente trabalha em conjunto ali é uma parceria muito boa de trabalho nós dois então deixa eu botar isso aqui meu amor deixa eu botar essa câmera aqui tá meu amor eu estou jogando um pau lá para baixo pirambeira abaixo tem uns que já chega rachado lá embaixo tem uns que parece que está podre mas pesado meus amor trabalhar de chinelo assim em lugar acidentado assim é ruim eu tinha que ter colocado o tênis mas eu estava cansada de ficar com o sapato fechado no meu pé aí eu resolvi vir assim mesmo botar essas lenhas para lá essa lenha aqui estava bom para me descer a pé com elas eu vou a pé com elas meus amor porque ela está tão arrumadinha tá olha aí meus amor essas cascas aqui que o Tonho pegou tem muita grandona ali ó ele está levando lá para baixo olha lá quantas que ele pegou olha lá olha lá ele está jogando tudo ali para baixo porque eu falei com ele Tonho a gente tem que economizar porque essas cascas aqui ó é que começa o fogo é facinho você botar o fogo no fogão de lenha até nessas coisas assim então tem que usar para o começo do fogo então eu fui ali sai daí tu Betovinho aí eu fui ali ó cortei um fecho o Tonho falou corta lá embaixo eu falei assim é mas eu vou cortar lá embaixo ele até pega para mim mas cortar aí não corta não ele fala se vira aí só corta as lenhas grossas para mim os gravetinhos as coisinhas tudo eu que corto agora as lenhas pesadas mesmo quem corta é ele ah desculpa meus amor que está aparecendo um pedaço do tripé aí desculpa aí o Tonho que sabe ajeitar esse tripé o Tonho ajeita o tripé aqui nunca aparece esse pedaço aí do tripé eu ajeito fica desse jeito aí pronto vou levar esses aqui para baixo agora a gente se encontra lá embaixo tá vou pegar esse fecho ali de casquinha deixa eu mostrar de perto para vocês que lindo essa casquinha isso aqui tudo é para pegar fogo tá descendo essas casquinhas morra abaixo e esses aqui eu vou até quebrar isso aqui que ele está no piranagem ali para botar aqui as casquinhas lá hoje a lenha é que isso aqui não tem só e a lenha é que isso aqui não tem e a lenha é que isso aqui isso aqui isso aqui pega fogo rapidinho esse aqui também eu vou levar no braço isso aí meus amores mais um dia agulha né para hidratar isso aí olha meus amores como é que está ficando o nosso milharal o feijão batata doce aqui né alguma alguns milho as formigas comeu mas o resto está tá bom oi totô tô vim oi Tito Tito olha aí meus amores olha a folga olha olha oi meus amores olha oi olha aí meus amores essa aí foi a a lenhada que nós pegamos hoje aqueles gravetinhos que vocês estão vendo do lado de cá já quebrei na mão tô entregou quebrou esses dois aqui no machadão no machado aí todos os dois é para começar praticamente o fogo não é lenha grossa mas a gente ainda tem umas lenhinhas grossas lá dentro não tem problema tem um pau ali a hora que eu tô empoder vai quebrar no meio agora sabe o que ele está fazendo a gente subiu começou esse vídeo lá em cima subiu olha lá o que ele está fazendo a porquinha tatinho balança o rabinho quando chega no galinheiro no xiqueiro tá lá balançando o rabinho vocês acreditam que eu tive que botar essa samambaia para ir de novo? não estava gostando lá da frente da casa começou a ficar feia querendo morrer teve que trazer para cá de novo para a CTI da árvore teve que trazer agora eu vou guardar as lenha lá vamos lá comigo ufa guardei do jeito que deu meus amor até que não encheu de lenha não tá não encheu de lenha porque tem tem uns pau maior para cortar amanhã então o Tonho vai cortar eles amanhã porque a gente já cortou bastante coisa e esses gravetos ali ocupou bastante espaço então esse vídeo aí que eu deixo para vocês mas quero falar quero falar um assunto com vocês nesse vídeo aqui ainda eu vou falar lá fora porque aqui dentro está meio escuro eu vou conversar com vocês aqui fora tá tem um pau bom ali vou conversar aqui fora com vocês tá meus amor eu quero falar com vocês rapidinho aqui no final desse vídeo já é a respeito do whatsapp para quem assim gosta que dava tempo às vezes eu conversar um pouco mais com vocês no whatsapp para ter um pouquinho de paciência que agora eu tenho mais trabalho aqui no sítio tem bastante trabalho então eu posso até né não tem problema dar um bom dia ser muito breve no whatsapp mas não posso mais até porque tem muita gente eu não posso nem falar com todo mundo muito tempo não posso estar muito presente no whatsapp mas tá então para vocês me perdoar aí porque aqui tem é serviço meus amor então antigamente eu ficava mais lá porque não tinha tanto trabalho assim para fazer agora aqui no sítio tem uma trabalheira não tem como eu ficar conversando muito tempo e às vezes as pessoas levam mal isso tá meus amor igual agora mesmo eu recebi acabei de receber uma mensagem de uma moça que eu sempre falo com ela sempre dei atenção nela no whatsapp bom dia boa tarde essas coisas sempre falei aí ela ela olha só quanto tempo que eu sempre falei com ela agora não tá dando para me falar muito ela veio me chamar de ingrata que eu tô no lugar onde eu tô agradeço a eles mas tem que entender que não tem condições da gente falar com um monte de pessoa ao mesmo tempo então às vezes você fala com uma pessoa que você vai demorar até um ano dois até para falar com a outra de tanta gente que tem e às vezes você fala uma coisa com a pessoa dá um bom dia boa tarde nunca fica naquilo a pessoa sempre pergunta outras coisas vai emendando o assunto e às vezes você não consegue sair fácil de um assunto porque a pessoa às vezes não é breve então você dá o assunto a pessoa te pergunta outra coisa nunca fica assim então a gente não tem condições de dar conta de falar com todo mundo por isso eu tô ausente e aí vou me ausentando um pouco do whatsapp porque não tem condições tá bom meus amor não é por por nada não é por mal porque não quer falar é porque não tem tempo mesmo se for uma coisa muito urgente vocês tem meu telefone pode me telefonar agora que for uma coisa mais assim né é uma coisa de bom dia boa tarde a gente manda lá um emoji bom dia boa tarde um beijo tá bom meus amor porque não tem condição não adianta a gente falar que tem condição de falar com todo mundo dar atenção em todo mundo porque não tem mesmo então é só pra vocês ter paciência tá bom beijo pra vocês até o próximo vídeo ó um beijo meus amor e agora vocês estão gostando dos vídeos aqui eu tenho que tá me empenhando aqui né nesse nesse sítio aqui pra tá mostrando as novidades pra vocês tá bom beijo pra vocês meus amor tá bom tá bom Obrigado.